Brota, brota, é mais uma do Fluxo de Rua, carai Pique Mandelão Pique Mandelão Pique Mandelão Aí Vem pra sacanagem Só que tá muito bom Pai Vem pra sacanagem Só que tá muito bom Ai que serinho de piranha Aqui no Megatron Aik Serinho de piranha Aqui no Megatron Ai que serinho de piranha Aqui no Megatron AO piranha Ao piranha Se ajoelhe o mam aqui no fit pago A o piranha A o piranha Se a joelha é uma máquina, se tipo a gulança Eita, que menina gostosa, eita, que menina gostosa Ela senta com a tcheca lisinha pra não machucar peru Eita, que menina gostosa, eita, que menina gostosa Ela senta com a tcheca lisinha pra não machucar peru Vem pra sacanagem, isso aqui tá muito bom Vai, vem pra sacanagem, isso aqui tá muito bom Ai, que cheirinho de piranha, aqui no Megatron Aô, piranha, aô, piranha Se a joelha é uma máquina, o fit pago lança Aô, piranha, aô, piranha Se a joelha é uma máquina, o fit pago lança Eita, que menina gostosa, eita, que menina gostosa Ela senta com a tcheca lisinha pra não machucar a piroca Que mesmo gostosa Que mesmo gostosa Ela senta com a tcheca lisinha pra não machucar a piroca